Aí, pronto. Eu quero te... Eu quero te... Marcia, senta aqui. Fui mal, Marcia. Tchau, 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 tchau. É, canta, depois... Tem uma menina cantando um pagode aqui, velho. Pô, a menina tá cantando um pagode aqui. Peraí. 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 Isso já, já começar ele a aparecer? Aí eu peito na calcinha. Meu Deus. Alguém riu. Atrás de mim. Você tem que pegar oito ursos. Ava. Eu sei. Meu Deus. Onde estou? Opa, me estouraram. Meu Deus. Por que que tem aqui? Ele tá atrás de você, é sério. Eu acabei de ver ele. Não tá não, calma. Olha o gráfico. Meu Deus. Ele tá abençoado aí, Alvaro. Mas que porra é aquela? Dá uma colhada no braço e vai lá. Não sei o que aconteceu com o Marcia. Mas eu fiquei dando sopa aí. Olha pra trás. Vai. Não, por enquanto se você... O que vai aparecer, maluco? O que vai aparecer? Divina. Opa, um ursinho. Pega. Meias cuecas, calcinha. Vai lá na minha foto. Pega logo. Opa. Opa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meu Deus. Você tá com a alanteada acesa? Não. 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 Essa alanteada não tá acesa. Que que tem? Espanta ele? Eu vi ele. Tem uma frase, tem uma frase. Deixa eu ver. Ele tá atrás de si. Ele tá atrás de si. Ele tá atrás de si. Tá do lado esquerdo. Tá do lado esquerdo. Eu vi ele. Todo mundo viu. Ele é aleatoriamente, eu ouvi dizer. Igor, nós viu ele andando, velho. Viu, velho. Fui. Ele viu andando no nosso rumo, velho. Ele andando no meu rumo, né? Mais um ursinho, mais um ursinho. Vamos pegar, vamos pegar. Vai tapelar a boca. Ele não sempre pensa em mim. Tem uns pau aqui. Ai, cara. Corra, corra, corra. Meu Deus. O Igor. Satanás. Ai, Deus. Canta agora. Cessões. Canta agora. Cessões. Eu quero um tio. Vai, vai. Eu quero um tio. Canta. Eu quero um tio. 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 Dá uma olhada no gordão. Vamos dar. De novo. De novo. De novo. De novo, Igor. Tô mandando uma mensagem. Ele tá vindo, Igor. Que bem feita, boboa. Quem que é? Seu pai. Seu pai? Eu tenho que ir. Me fala. Alô, esse pai. Vai atrás de você. Fala. Eu não tô em casa, não. Tô jogando um jogo bem tirado. Tô jogando. Hã? Fazer o que? Hã? 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 Patrícia, MarENDANZARÕCIA Sim, senhor. Valeu, pai. Sim, senhor. Eu vou jogar aqui óbvio pra apanhar. Que porra é aquela em cima da mesa? O vendedor tá dando... Igor, para de mover! Ah, meu Deus! Olha pra trás! O ZENRIQUE, velho! O ZENRIQUE, mano! Eu pensei nesse também, cara! Bobão, bobão, bobão! Bobão! Cadê o bobão? Eu não quero! Tem uma frase na parede! Ele acharia você! Eu acharia você! Tem que virar um primeiro! Olha, estropar alguém aqui! Eu já passei por aqui! Você passa por alguém? Ai, meu Deus! O pai dele lá! Onde que seu pai tá atrás de você? Meu Deus, o que eu faço? Bora pra trás pra ele que tá lá! É não! Por trás dá pra trás! Entendeu? Calma! Eles não estão aqui? Eu estou andando em círculos, eu acho! Canta a música do Battlefield aí pra nós! Battlefield! Battlefield! 3! Bora, 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 bora! Opa! Que porra é aquela? Vamos, vamos, vamos! Vamos ao objetivo! Vamos enfrentar o vírus! Vamos lá! Já foi perto! Eu vi! Jesus Maria José! Jesus Maria José! Fica parado! Vamos ver se vai me aproximando! Olha pra trás agora! Corre com medo! Tem uma frase aqui! Ele vai te pegar! Eu quero ser traduzido! Sinto que estou andando em círculo! É a filha? Eu não vi! Achei a saída! Vamos correr! Oh! Mas você não achou que você vai te falar? Não! Em fora, Omar, você queria ir? Pois é, em fora é triste! Demais! Ai, 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 ai! Eu vi no canto! Com a calanga velho! Com a calanga velho! Com a calanga velho! Não! Não posso! Não posso! A TV está pifando! A TV está pifando! A TV está pifando! Será que eu também que está pifando? Sim! E quem te deu mais para saber? O que é que é hoje? Mantenha a distância! Mantenha a distância? Já é área, meu filho! Já é área! Foi por isso que eu não criei todo! Mas estou com medo! Mas estou com medo! Fude! O cara pegou ele! Não pode correr de quem não! Já viu demais! Eu já vivi demais! Eu sinto, cara! Sangue! Você não viveu mais do que eu! Já pegou dez de dezesseis! Puxa! 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 Onde que o Márcio morreu aí? Não fala isso! Não fala isso! Não fala isso! Os ursos não é anácio! Morre! É os ursos? Não sei! Não são! Corre! 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 Está alguma coisa me travando, porra! Ele segura você! Segura bem, amiga! Segura! Puta! Que pariu! Vai pro outro lado aí! É um lugar fechado! Depois você volta aí e vê aquilo! Meu Deus! Vem cá, Ursinho! Vem cá, Ursinho! Vem cá! Vai pegar só assim! Aí você morre! Corre pro lado! Corre pro lado, Igor! Corre rápido! Rápido! Eu não corro, cara! Paz de me desesperar, porra! Volta pouco! Vai! Volta pouco! O que porra é isso? No! Que pausa Obrigado.